Boa tarde, pessoal! Fala boa tarde, pessoal. Fala assim, oi, pessoal! Oi, pessoal! Que coisa linda você tá! Que coisa linda! Que coisa linda! Ai, que coisa linda, mamãe! Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu fui no hospital, né? Tomei duas injeções, gente, pra dor de coluna. Acordei agora porque eu tava dormindo. Eu tomei uma no bumbum e uma aqui no braço. Gente, confesso pra vocês que eu saí de lá chorando. Saí chorando no hospital. Porque, gente, juro pra vocês. A injeção que eu tomei no bumbum tava doendo mais que minha coluna. Gente, eu chorei tanto que que injeção dolorida. Brasadora valeu a pena porque aliviou, sabe? Gente, o quartinho das crianças agora vai ficar perfeito. Agora ficou completo, gente. Chegou a última comprinha que eu fiz aqui pro quartinho das crianças. Olha, bem que podia ganhar um patrocínio do mercado também. Tanto que eu tô mostrando pra vocês os produtos que eu tô comprando lá. Bem que eu podia ganhar. Ai, que lindinho. É um capete, gente. Esse aqui demorou chegar, hein? Não é bastante. Mas, pelo menos chegou. Hummm. 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 Vai ser bonito. Nossa, ele é lindo. Só que é um pouco menor do que eu imaginava. Achei que era maior. Mas tudo bem. Nossa, que gracinha. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. Achei que é um pouco menor do que eu fiz aqui pra vocês. E aí Parece até que eu fiz um suspense, né gente? Mas não foi não, foi culpa da Yara A minha prima me ligou pra saber como é que eu tava E aí a gente pegou de conversa A gente ficou 23 minutos conversando Aí eu postei pra vocês o resultado Do teste, né gente? Mas assim, deu negativo E por que que eu resolvi fazer esse teste, gente? Porque, como eu falei pra vocês Na minha gravidez Tanto da Maria como do Pedro Gente, eu tinha muita dor na coluna Gente, no nível, que vocês não tá entendendo O que eu tinha que me carregar no colo Eu não conseguia levantar E isso desde o primeiro Tipo assim, desde os primeiros dias até Enfim, né? E aí eu vou repetir esse teste Eu fiz esse teste, né? Porque como eu tô tomando muito medicamento Sei lá, né? Vai que... Vai que... Aí eu fiz isso pra descarga de consciência Mas eu não tô tentando engravidar, tá? Enfim, né gente? Vou reprair a minha dignidade Porque quase que eu não postei aqui Vídeo por causa do meu cabelo Gente, tava horrível Gente, olha aqui Por que que eu faço progressiva Olha como que fica O meu cabelo Gente, olha isso aqui Olha a raiz do meu cabelo Tanto que é enrolada Vocês acham que o meu cabelo é liso? Mas não é não Olha isso Mas eu queria retocar A minha progressiva E por causa dessa dor de coluna Até hoje eu não retoquei, né? Mas enfim Vou passar aqui o óleo reparador de pontos Que hoje eu não passei Depois de colar o meu cabelo Até agora Eu não tinha passado Aí eu vou subir De passar o óleo reparador de pontos No mínimo, gente Duas vezes por dia E hoje eu passei Só depois do banho Então o meu cabelo tá precisando Tá gritando o óleo de milho aqui Que eu tenho que tá feio O trem tá feio Com o buraco do meio Ai, gente, ó Agora Já deu uma melhorada, né?